Olha, eu acho, por exemplo, que o urbanismo, colocando aí, até uma das perguntas que a gente poderia juntar com a arquitetura, é que o urbanismo é arquitetura em espaço expandido. O urbanismo, no meu modo de pensar, ele é referência da arquitetura, a arquitetura o refere e é referido por ela. Então é aquela velha história, né? O que é mais importante como ideia? A praça do relógio ou o relógio da praça? Eu acho que os dois são tão importantes que eles se complementam. A praça sem o relógio não seria uma praça designada e o relógio da praça seria um relógio sem lugar. Eu acho que é importante saber que a mais complexa invenção do homem, que é a cidade, tem solução. E há muitos anos os urbanistas não são convocados a participar dessa discussão. É dizer, a cidade deixou de ser pensada pelos poetas, pelos sensíveis, pelos profissionais que dão forma e dão equilíbrio e dão harmonia a esse espaço para ser pensada pelo engenheiro de tráfego, o camarada que faz viaduto, ponte, túnel. A turma são os vários descoordenados que trabalham sobre o corpo da cidade. A cidade sofre, claro que a cidade sofre, porque às vezes prepondera o trânsito em detrimento do pedestre. Às vezes esquece-se dos parques, às vezes esquece do convívio, muitas vezes esquece da criança e do idoso. E esquece junto do caminhar. Vamos resolver o centro administrativo, põe o centro longe da cidade. Pronto, acabou. Isso é a solução mais determinista e iluminista e que depois você vai ter que vir atrás para suprir as demandas, porque o pessoal perdeu toda a relação que tinha com a cidade. Vou voltar, lembrando o Supremo aqui, eu gostaria de pensar na dosimetria. Tudo é uma questão de dosimetria. Tirar a validade da verticalização como um fator, inclusive, de aumento da permeabilidade do solo, quer dizer, ao invés de eu estender casas por uma grande área, eu concentro, então eu permito muito mais área permeável. Isso é uma solução. Agora, como se é aplicado isso, você vê que é da forma mais absurda do mundo. Por exemplo, você coloca, não analisa nem mesmo a geologia do terreno, quer dizer, nós vamos colocar prédios em região de geologia colapsível, que entra em colapso com maior facilidade. Ou estender casas em território também que sofre erosão. Essa cidade que usa o planejamento como ferramenta acabou. Nós vamos crescendo por espasmo. A cidade cresce por pressão imobiliária. Não existe um mecanismo das cidades, e agora, ultimamente, é que tem sido retomada essa ideia, das secretarias de planejamento e coordenação geral, que fazem o planejamento a longo prazo. Não a curto prazo para atender a fatalidade, mas a longo prazo, não é mais o trabalho que se fazia de selecionar os usos. É o trabalho de descobrir regiões onde a cidade cresce e tem uma certa autonomia. Onde ela pode, ela, a cidade, não demandará que você sempre, para poder ter um atendimento qualquer, você precisa do sistema viário. Quer dizer, no nível de gregário, perto da sua casa, você tem um atendimento. Quer dizer, isso tem que ter planejamento. Por isso é que nós perdemos, em algum momento, Paulo Marcos, você falou isso, eu acho que em algum momento nós perdemos o prestígio desses planos de uso e ocupação do solo e de planos diretores. Eu acho que o momento agora, e o Cal está fazendo esse trabalho, é de retomar a importância do arquiteto na discussão e na ordenação e na harmonização dos vários agentes, dos vários stakeholders desse sistema. Porque nós imaginarmos que uma cidade pode crescer só porque os urbanistas estão querendo dessa forma, eu acho que é totalmente ridículo. Hoje nós temos mecanismos aí impressionantes de captação de recursos e de parceiros que são eles os grandes modificadores da cidade. Mas dentro de determinados critérios, quando as pessoas, a cidade fale, não uma coisa feita só para o VGV, mas uma coisa que participe o homem da esquina, o barzinho histórico, o jeito de usar aquele bairro, sempre foi uma coisa muito cara ao nosso coração. Essa cidade gentil, ela precisa perdurar. Eu acho que tudo, porque o usuário, ele na realidade, é por isso que eu acho que nós somos interpretadores do processo. O arquiteto tem que se colocar na posição do interpretador. de uma forma muito interessante. Não aquele interpretador que vai fazer exatamente o que o cliente pediu. Porque muitas vezes o que o cliente pede não é a totalidade do que ele quer. Nós temos que ser um pouco como psicanalista de interpretar o que está além daquela palavra. Então o interpretador é exatamente aquele que elabora a demanda do cliente, seja ele uma pessoa, uma família ou uma instituição, elabora e volta com um programa e conceito proposto. Esse conceito vai ser aplicado. E posteriormente, depois de aplicado, você tem que ir lá perguntar se o pessoal gostou. É muito bom você chegar numa obra que você imaginava que tem muita gente usando e ver que de fato as pessoas estão lá sentadas. Tem um show que está acontecendo naquele lugar que você planejou para o show. Deve ser terrível. Eu vi até uma foto hoje no jornal, esses shoppings dos Estados Unidos que estão vazios completamente. Parece que o fim do mundo caiu uma bomba de hidrogênio ali. Então eu acho que a arquitetura só se justifica quando ela é usada. Ela só se justifica quando ela é uma ferramenta que traz eficiência, alegria, felicidade. Felicidade, eu acho importante. Nós não construímos nada para ninguém ficar triste. A gente tem que construir praça para a gente alegre, cidade para a gente alegre, casa para a gente alegre, edifício, trabalho para a gente alegre. Porque de tristeza já basta outros setores que estão contribuindo tremendamente para isso. Nós não precisamos ser mais um nesse sentido. Tremendamente. Sabe por quê? Quando meus alunos me perguntam qual é o conselho que você dá para um arquiteto que está se formando? Eu falo, percam as esperanças. Aí vem aquele susto, mas por que percam as esperanças? Porque eu li num livro do André de Contes Poville, que ele fala sobre a felicidade desesperadamente. Quem fica esperando alguma coisa pela felicidade, a esperanças não vai vir. Então precisamos perder esperança e começar a trabalhar no sentido de propor. Cada escritório de arquitetura tem que ser um propositor de novas ideias. Tem que ser. Porque senão ele vai ficar numa posição posteriori, ele vai ser um arte finalista de uma ideia que alguém deu, e ele não vai demonstrar para ninguém que ele é capaz de gerar ele próprio alguma saída e entrar junto com os outros num debate que envolve todo mundo. Eu queria ter jornalistas... Olha, os jornalistas fizeram lá em Nova Iorque o High Line. Foi os jornalistas que fizeram. Foi um trabalho feito pelo dealer Scofidio, o dealer Scofidio, no Chelsea, que era um trem que estava lá, foi abandonado, e os jornalistas falaram, por que a gente não faz? O capim já estava brotando ali. Eles olharam para aquele trem sem passar, e o capim só melhoraram, virou uma proposta urbanística transformadora, que pode ser repetida para todo mundo, atravessando a área urbana, áreas degradadas, valorizando, criando um espaço de altíssima qualidade. E outra coisa, o alcance da mão não é nada dificílimo, não é nada que envolve malabarismos formais, como tem em Dubai. Eu acho aquilo horrível. Eu gosto de soluções que são inventadas. Não é solução imbonitada, é solução bela. A Ana Luiz Rextebel dizia assim, estou cansado de ver prédios bonitos, de péssima arquitetura. Nós estamos cansados de ver prédios imbonitados, de vidro espelhado na cidade, horrendos, que não contribuem para a harmonia da cidade. São vaidosos, que estão ali, ocupando seu espaço. Eu acho que o urbanismo e a arquitetura contemporânea têm que ser integrados com a cidade, com o plano da rua, com uns, com os outros, e no skyline. Eu acho que é essa que é a proposta. O que eu acrescentaria é o seguinte, é que, graças a Deus, essa conversa está vindo, de alguma forma é importante que ela venha, porque o mundo de hoje, que é um mundo de muita superficialidade, imediatismo, está produzindo gente que perde a ética. gente que não tem a dimensão do esforço que os nossos antecessores tiveram para poder construir uma imagem de Brasil. E que isso, como você notou, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo, de alguma maneira, a qualidade brasileira, da ética brasileira, da nossa capacidade, da nossa linguagem arquitetônica brasileira. E eu acho que essa linguagem tem que ser trabalhada de uma forma muito ética. Então, é um momento, inclusive, que o CAU está formando aí um trabalho, eu sou plenamente inscrito nele, contra essa RDC, que faz uma subversão na contratação dos escritórios de arquitetura, em que, de alguma maneira, permite que a construtora, que ganhou a concorrência, possa alterar o projeto, possa interferir nele, diminuindo a qualidade e formando determinadas aberrações de duplas autorias em projeto, como um filho pudesse ter dois pais, duas mães. É aquele negócio que vai ficando... É o esvaziamento de uma qualidade tão inerente no homem que é a sua capacidade de criar. Então, cria-se. Vamos incentivar um país criativo, um país que cria, cria lindamente, cria tropicalmente. Vamos fazer uma arquitetura que seja brasileira, que tenha um olhar... Quando você olhar para elas, vai dizer, não, arquitetura, como o livro de Guimarães Rosa, que era do sertão, falava do sertão, mas era uma arquitetura universal. Eu acho que nós podemos fazer uma arquitetura universal falando do nosso país, do nosso clima, das nossas realidades. e só será brasileira se considerar o povo e a nossa miséria. Porque não é fazendo prédios luxuosos, de vidro espelhado, de coisas fantásticas, é que nós vamos fazer uma arquitetura que pareça com a gente. E nós não temos nenhuma vergonha de ter um país tão maravilhoso feito o Brasil. Eu tenho que mostrar mesmo que nós ainda temos a possibilidade de ser uma nação cordial, como o Sérgio Bernardes falava para mim. Amém. Amém. Amém.